Olá, meus amores! Depois do vídeo fazendo um tour por Nova York, me pediram algumas dicas sobre compras e looks para arrasar. Então eu vou compartilhar mais um pouquinho dessa viagem com vocês. A primeira coisa que você tem que se desligar é da mega produção, achando que porque está em Nova York tem que passear com uma atriz de cinema. Não tem nada disso. É, parece triste, mas é que na verdade são pessoas de todos os lugares do mundo. Então ninguém está assim preocupado muito com o look que você veste. Você pode se vestir bem para se agradar se olhar no espelho feliz. Nada mais que isso. A segunda coisa que você precisa ter cuidado com comprar, 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 comprar. Sim, tem coisas que valem a pena. Outras, não. Tudo depende daquela tal cotação do dólar. Tem algumas oportunidades que realmente valem a pena. Por exemplo, uma bolsa Calvin Klein por 60 dólares é sensacional. Um tênis Nike por 30 dólares também. Só que é o seguinte, você precisa pechinchar. E por isso você precisa andar pelas ruas de Nova York com uma roupa confortável, sapato idem. Senão a bolha no pé é inevitável. A terceira é se prepare para a gorjeta no restaurante e até mesmo no táxi. Sim, 20% no mínimo, senão vão fazer cara feia para você. Já faz parte da cultura do americano e você não vai mudar isso. 20% no mínimo, obrigatório. Mas vamos por partes. Viajar para os Estados Unidos já traz a nossa mente brilhante com uma palavrinha mágica. Compras. Nova York tem lojas para enlouquecer qualquer pessoa. São muitos lugares interessantes com preços bons. E também lugares luxuosos para quem não se preocupa em economizar. A famosa 5ª avenida, por exemplo, tem ótimas opções. Além de ser perfeita para fotos, tomar um café e desfrutar de uma das partes mais nobres de Manhattan. Mas quanto mais fora de Manhattan, menor o preço, ok? Por isso os outlets mais afastados são tão famosos. Mas aí se o seu objetivo em Nova York é passear e curtir o lugar, melhor deixar essa opção de lazer para uma próxima. Porque para o outlet, por exemplo, que é super famoso, você precisa de um dia para ir, curtir, comprar, voltar. Eu achei mais interessante curtir Nova York e ir encontrando oportunidades de compras pelo caminho. Agora é sempre bom ter uma companhia legal para você passear pelas ruas. Eu, por exemplo, encontrei um casal brasileiro e tudo ficou mais divertido a partir deste momento. Essa é a Michelle e o Júnior. E a gente encontrando assim, tomando um café, de repente começamos a trocar muitas ideias. E em Nova York tem brasileiros por todos os cantos. Temos muitas coisas em comum. Somos obcecadas, alienadas por redes sociais. Snap, inclusive, assim, ó, demais. Nós temos outro ponto em comum. Somos loucas por farmácia. Vocês já entraram numa farmácia em Nova York ou qualquer lugar que não seja no Brasil? É o sonho de todas as mulheres. Amor, onde é que tu vai, amor? Espera! Júlia, o cartão! O cartão, mãe! O cartão! Mas nem sempre os maridos, os namorados têm paciência de ficar olhando esmalte, maquiagem, essas coisas de mulheres, né? Tem programa para todo mundo. Deixa o rapaz ver uns eletrônicos, dá uma volta aí pelas ruas. Depois todo mundo encontra de novo. Enquanto isso, se jogue. É porque o que acontece é que nas farmácias você encontra produtos incríveis de beleza, maquiagem e tudo mais. Um dólar, dois dólares, quatro dólares. Tudo baratinho. Gente, fala que não é um paraíso. Tudo que vocês imaginarem de make, cosméticos, a gente encontra numa simples farmácia. Tire uma horinha para curtir os produtos baratos e excelentes das farmácias. Em Nova Iorque, a mais famosa é a rede CVS. Todas as marcas que conhecemos e outras que nunca ouvimos falar. Gente, eu estou encantada, deslumbrada com este lugar. E aí você pesquisa bastante, olha tudo que tem, todas as opções e faz suas cumprinhas. Gente, olha quem voltou. O marido vem resgatar isso. Ele voltou na hora certa. A pessoa volta na hora de passar no caixa. Eu valorizo, gente, assim. Tá vendo? No final fica todo mundo feliz, olha que legal. Olha, e mesmo encontrando as coisinhas que a gente gosta, não dá para passar assim distraída e não pular dentro da loja mais cobiçada de maquiagem do mundo. Olha que legal. Ela tem um aparelho para fazer o teste da maquiagem ideal para a minha perna. O que não encontramos no Brasil e quando conseguimos é muito mais caro, tem aqui. Nada mais justo do que trazer uma listinha de prioridades para esse mundo da beleza. A equipe ainda te deixa uma diva, além de compartilhar dicas preciosas sobre os produtos que você compra. Simplesmente a loja com as melhores marcas de maquiagem do mundo. Sephora. Vai, começa a esconder os cartões aí. Agora vamos dar uma respirada, bater papo, tomar um café, encontrar os amigos, né? Enfim. Coisas que você não pode deixar de fazer em Nova York. Tomar esse delicioso sorvete. Legal. Aí é paradinho para tomar um sorvete, baratinho, um dólar, né? E passa assim com a musiquinha tocando, é o mais famoso de Nova York. Mas sorvete assim me lembra descanso, lazer, né? E lazer me lembra assim, quando eu tô em casa, assim, curtindo casa, né? Agora eu estou no paraíso. Eu saí do Brasil planejando conhecer essa loja para comprar coisas para casa. Bad, death and beyond. Tudo, tudo para casa. Eu estou deslumbrada. Olha, olha, olha. Tudo que você imaginar, pensar. Tem aqui tudo. Quer ver? Ó, olha, olha. Olha. Pois é, a gente fica assim mesmo, desse jeito. Mas é porque a gente encontra coisas que nunca viu na vida. E que a sua cozinha pode ter e ficar mais prática. Essa loja é a mais sensacional que tem. Minha cama adorou, inclusive, os presentinhos de Nova York. Segue. Um outro lugar, se você quiser enlouquecer em Nova York, na hora de comprar, é a Naces. As maiores marcas do mundo reunidas em um só lugar. Essa é a opção para quem quer uma bolsa exclusiva, um lançamento de sapato, perfume mais badalado. Agora, meu bem, prepara o cartão, tá? Bom, agora vamos falar sobre os looks. Só para relembrar. Gente, em Nova York tudo é moda, tudo é aceitável. Do tênis ao salto. Tudo depende da sua programação. Mas você pode se vestir como se veste no Brasil. Short com tênis, short com bota, joga um sobretudo, muda para o vestido. Vai sair à noite e coloca um salto. Aí, se cansar muito, passa para rasteirinha. Enfim, peças curtas com peças longas. Você mistura coisa do verão com coisa do inverno. Ninguém importa. Inclusive, se você quiser sair com o seu pijama, tá tudo certo. Agora tem mais dicas de looks também no portal, que você pode acessar looks para usar em Nova York, que está no programa simplesmente.com.br. Afinal de contas, eu penso em você, por você, pra você. Até a próxima. Um beijo. Tô tão cheirosa. Meu América Express sangrando. A pessoa tem que ter consciência, gente. Tem que ter... Ô, gente, esse aqui tá... Né? Minha bolsa é Calvin Klein. Gente, vai ser diva em Nova York. Compre, gente. Nova York é o lugar de comprar a mesa. Mas nós vamos fazer... Acabou.